Boa noite, Dio Júnior! Tudo bem, tudo bem? Cara, tá tudo bem, meu irmão. Tá tudo bem, meu amigo? Meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Eu já queria começar o seguinte, eu quero começar o programa, te dar um abraço. Ai, te dar um abraço. Que gostoso, rapaz. Aí não pode isso não, menino. Porque hoje já pulando tudo. Hoje é dia do abraço. Olha, e o melhor lugar do mundo é dar dentro de um abraço. Porque tudo que a gente sofre num abraço e resolve tudo que a gente sonha num abraço e desgota. Mas eu vou falar o seguinte, eu vou parafrasear ele, Caetano. Caetano? Ele fala assim pra você, ei. Ei. Eu vou dar um abraçaço. Olha só. Tudo é leia. Ou não. Ou não. Olha, Dio Júnior, hoje é o quê? Hoje é terça-feira, 22 de maio, meu brother. 22 minutos e um choro atrás. Isso, cara. É, mano. E faltam apenas 35 dias para o São João. É o quê? Sou do leia, até a bebê, da fogueira de São João. Eu perguntei, eu perguntei. É, tá chegando São João, mano. Uma das festas mais lindas, mais tradicionais, mais quentes do nosso Brasil, cara. E olha, se eu te falar mais, tá faltando também 24 dias para a Copa do Brasil. A Copa do Exa Vemba. O Exa Vemba. O Exa Vemba. A sexta estrela. Junto com o Bipi do Neymar. O Benino Neymar. O Gabo. O Bipi do Neymar. E não vai ter Daniel Alves, mas vai ter Nino Paraíba. Vai ter quem? Nino Paraíba. Para, Rony. De metido no seu bicho. Opa, parecendo aquela galera que luta de espada. Parece também com o pessoal, os astronautas da NASA. Parece? Parece. Parece os Tom Tompers do Star Wars. Isso aí. Só que não. Hoje também é dia internacional da biodiversidade. Esse dia é o dia da biodiversidade que fala o que da natureza, né? Que engraçado. Fala das coisas da vida. Mas vou metaforizar isso aí. Vai o quê? Metaforizar. Porque o dia internacional da biodiversidade pode ser também a ver com a diversidade. É verdade. Diversidade bio. Bio é o quê? Diversidade bio tem a ver com vida. 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 Vida tem a ver com todas as vidas, inclusive a vida humana. Sim. E quando a gente fala sobre vida humana e diversidade, o que a gente está falando é sobre respeito. Respeito. Respeito a todas as pessoas, Júlio. Foi o que eu vi, menino. Você não entendeu, mano? Foi meu... Foi massa. Respeito, diversidade. Rapaz, isso foi legal, velho. É, mano. Respeito a todas as pessoas, independente das etnias, independente da orientação sexual, independente de tudo. Rony, a gente pode fazer um exame depois de terminar o buchicho? Pô, você não gostou da nada? Não, eu achei muito bom. Não estou dizendo que é ruim, mas... Então, por que eu tenho que... Foi a viagem, assim. Foi um negócio maravilhoso. Entendi. Foi uma ligação, poxa, cara. Profunda. É. Parabéns, pequeno mancebo. É, só precisava ter uma aí, só. Hoje é dia do abraço, rapaz. Que ela já falamos, né? É. Então, abrace. Só. Quem mais está fazendo aniversário aí? Abraça a ideia. Hoje está fazendo aniversário a Naomi Campbell. Aquela tênis, né? Lindona, maravilhosa. É, aquela modelo maravilhosa. Isso. Ela que é britânica. É. Olha, que legal. Hoje também é aniversário de um cara que é sensacional. Um dos maiores chorões da TV brasileira. E além disso, um dos maiores comunicadores também, viu? Isso aí. Tiago Leifer. Isso. Inclusive, eu odeio quando eu estou jogando videogame e eu... Um jogo de luta e o meu Leifer fica baixo. Boa. Eu gostei da piada. Foi boa mesmo. Eu gostei mesmo. Hoje é aniversário também da Maísa Silva. Quem é a Maísa? A baixinha? A... Peraí, Maísa? A Maísinha que puxou a peruca do patrão. Olha, Maísa, mentira. O bicho do meu cabelo. Tá certo? Eu passei lá aqui. Quantos anos, Maísa? A dezesseis? Ela já tá, já tá na... Dezesseis anos. Inclusive, Maísa tem uns posicionamentos muito bem. É verdade. Inclusive, ela botou aquele Dudu Camargo no chinelo. O próprio Silvio Santos também. É o Silvio. É, mano. Várias filhos. Parabéns, Maísa. Parabéns. Hoje eu vou fazer uma festa para a Maísa e não vai ser o carrocel, tá certo? Vai ser da malhação porque ela já está bem grandinha. É isso aí. Foi horrível. Vamos ao tema de hoje? Vamos. Porque hoje é dia do abraço. É aquela demonstração de carinho, afeto ou amizade que está presente em todas as culturas. Normalmente, um abraço pressupõe alguma intimidade, mas em algumas culturas são mais abraçadeiras que outras, sabe como é, né? Mas, na boa, a gente gosta mesmo é de correr pro abraço. De quem a gente gosta e o tempo inteiro. Ponto. Final. Sem mimimi, a gente quer saber o que é do ouvir. Quem você gostaria de abraçar hoje? Por quê? Quem você gostaria de abraçar hoje? Por quê? 9, 8, 8, 9, 94, 30. Tem um montão de prêmios hoje. Pois é. Tem um par de ingressos para a aniversária, demorou. Sim. É, com demorou pra parir com opção 3, dia 30 de maio. Ah, sabe o que eu pensei? Não. É... Não, é porque eu não sei. Eu sei. Hoje é aniversário, ou melhor, ingresso para aniversário, demorou. Sim, cara. 30 de maio, pan, com demorou pra parir com... Se não tivesse demorou, velho. Não entendi, não. Aniversário já demorou. Ah. Com demorou, pra parir com opção 3. Imagina se não tivesse demorou no aniversário, demorou. Seria aniversário do paparico, por exemplo. Ou da opção 3, que é a terceira opção da... Vai, é no de mais bar, né? É, ó, ah, também tem os animais... Olha só, essa festa vai dar o que falar. A festa até o sol raiar, mano. Dia 25 de maio, às 22 horas, na nova casa de show, GPS Music Bar. Ah, com Lapúria, Iago Danadinho e Cate Love, mano. Vai ser bom demais, hein? Já vai bolando aí. Já vai bolando. Também tem a festa em Saio de São João, com a Estacazera e Convidados, lá no Coliseu do Forró, que é em 5 de maio também. Não. É, inclusive, para ir para as festas. E também uma sessão de criolipólise da Clínica Sérifício e o voucher dela, que é maravilhosa, gostosa, cheirosa, tudo de bom. Quem é, pô? A Bona Pizza. Ah, que delícia. Muito bem, a Bona Pizza e a trilha da Açaí, tudo junto com os melhores sanduíches, pizzas e a Saís da Cidade, no Caminho dos Ávores, em Vila do Atlântico. Ô, telefone é um três, três, cinco, três, um, sete, sete, quatro, três, três, cinco, três, um, sete, sete, quatro. E agora? Vamos lá, gente, senhoras e senhores. O cheiro dele é, o cheiro dele é. O cheiro dele é. Rick Halley, que faz o Sheila, Raul Gil e outras torcicas mais, ele é muito bem-vindo, meu parceiro. Rick. Eu sou me especializando, já estou aqui ao vivo, mostrando o seu talento, o seu trabalho para todo mundo. Eu estou do Brasil, para exatamente 51 pessoas. E aí, galera? Rick. Vem cá, rapaz, é som novo agora, do Rick, é? É, velho. Peraí, tá bom, não, é seu tempo aí, responda aí no seu tempo, seu talento. Até porque, quem sabe, faz ao vivo. Votou de novo, querido. E aí? Estamos de trabalho novo. Pronto, é isso sim. Inclusive, eu quero agradecer a Piatão, porque, velho, foi tanta mensagem. Estou aqui ao Viro. Agora, na Piatão FM, caralho. Aqui, o Monto foi bem tocado. Até porque, meu amigo, quando a música é boa, a gente empurra e empurra com vontade. A gente dá valor a todo o espaço, porque não é fácil. Como é que está sendo essa transição para você, irmão? Agora está tudo em casa ou, realmente, ainda é tudo muito novo? É tudo muito novo, é tudo muito... Primeiro que a galera tem o que... A gente, a galera leva tudo muito à risca, entendeu? Tipo, o Rick está cantando samba agora. Sendo que a gente tem outras coisas no nosso trabalho também. Outros ritmos, outras influências. Então, acho que a galera tem mais é que só esperar um pouquinho mesmo. E aí, com um pouquinho de paciência, vai saber o que, de fato, eu estou... E o paradigma? Em que pé está? Me conte, quer o CD novo? É, Fabio, você era a melhor pessoa para responder isso. Quero aproveitar para apresentar aqui quem meus músicos estão aqui comigo. Fabio Sobrinho está aqui comigo. Meu produtor, diretor musical. E aí, Chael Peck, também está aqui, nosso percursionista. Nosso amigo Cid da Rata do Samba. O cara do Gil, sim bonitão. O Fabio está produzindo o disco, então, na verdade, o tempo a gente fica meio que... Julho, né? Julho, né? Julho. Perfeito. Início de julho saiu o paradigma. Mas a gente está vendo que as coisas estão saindo aos poucos. Vídeos, a internet. É. A própria Arquivo Morto, que tocou bastante aqui na Piantan, vem tocando, na verdade. É. Foi abraçada pelo público. Então, esse momento inicial, Rick, para você realmente esperar o CD sair para começar? Ou tudo isso que a gente está vendo solto, né? Dos vídeos, do Arquivo Morto e tal, já faz parte inicial do projeto mesmo? Como é que está? Já faz parte inicial do projeto. A gente, na verdade, já estamos em estúdio. A gente já está ensaindo, a banda já está praticamente pronta. A gente já quer tocar. O problema é que espaço não é uma coisa muito fácil de se conseguir. A gente tem que fazer por merecer mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? Gravar. Então, a gente lançou Arquivo Morto. Botar material, né, mano? E eu fiquei muito feliz, não só com a repercussão daqui de Salvador, mas com de outros estados. Porque, tipo, os estados que realmente fazem samba, eu fiquei meio assim, receso. Pô, será que é o que os caras vão dizer? E foi super bem acerto. Então, opa! Eu estou no caminho certo, né? Estou ali certo. Vamos fazer Arquivo Morto, então, para a gente mostrar para a galera sobre esse novo Rick. Esse novo cometa? Não é um novo. É um novo. Cássico, o cometa inclusive está lento hoje. Está aí. Está aí. O cometa da Cássico. Vamos lá, tem Rick Halley no Mochício. Vamos nessa. Sabe? Sabe? Hoje eu fui no meu arquivo morto. As fotos da gente ainda estão lá. Me deu um aperto no coração. Por que é que eu não consigo apagar? Se você já me deletou da mente. Colocando outro cara no lugar. Uma puta foda de respeito. Você nem esperou esfriar. Que sabe cantar e ver com a gente bem. Colocando de otário. Te mandando flores. Dando salvar a nossa relação. Sem outro colchão. Tentando tirar da mente que eu plantei no coração. Espero que você tenha matado mesmo. Por que é senão? Ó. Tentando de otário. Te mandando flores. Dando salvar a nossa relação. Sem outro colchão. É. Tenha matado mesmo essa porra de amor. Por que é senão? Oh, 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 oh. Ela toma, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque eu quero saber como é que tá o seu coraçãozinho que tenta se desvincular, mas o vínculo seria eterno? Daqui a pouquinho, mas essa novela. Nove, oito, 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 oito. Oito, 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 o Ela voltou pro tchau, imagina a Loura quebrando tudo de novo. Inclusive, a Sheila que participou do clipe Coroas Novinhas, a Sheila é uma coroa. É uma coroa interaça, vamos lá. É, meu irmão. É, tá bem. É, cara. A coroa tal. Foi em coroa interaça também, a Ivete Sangalo voltou à rotina de shows. E ela fez um show, mano, em Morro de São Paulo. Ela fez um show em Morro de São Paulo, sacudiu tudo, né? A Ivete é demais, ó. Ela tem alma de pequena manceba. Não foi alguma coisa assim. Foi? Foi. Daquele jeito. Um abraço aí pra Magal, todo mundo aí, ó. Magal? Outra coisa, de um dia três, três de junho. Três. Às quatorze horas. Quatorze horas. Vai acontecer um super evento beneficente em prol dos animais. Bacana, pois é. O objetivo é o quê? Arrecadar ração pra galera, é isso? Isso, é aquela ONG. A ONG, a ONG e o grupo Amo Animal. Bacana. Vai ter shows de Daniel Alveira, de G. Ui, de Will, de J. Nailson e Pedro Mena, mano. Além de outras atrações também. Ó, e pra participar é simples, véi. É a entrada é trocada por um quilo de ração. Ó que bacana. Poxa, então vamos fortalecer. Quem tiver aí alguma dúvida, mais informações, é só ligar no 99414-0487 ou procurar também os Instagrams aí, né? Arroba ONG, underline, aquele tracinho de baixo assim. G amo com G mesmo. E arroba Grupo Amo Animal. É o Arraial, entendeu? Arraial. 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 É, 9, 8, 8, 19, 94, 30. O pessoal tá participando. Arraial. É. Leva um banque, Vivert. Vou pensar. É, pô, não tá merecendo, não é? É, porque... Tá pronto, tá indo no colégio? Tá muito mal criado na creche. Entendi. Ó, o pessoal tá participando com a gente, já que hoje é dia do abraço, a gente quer saber quem a galera gostaria de abraçar e por quê. Sim. O Alex de Musso City. Sim. Ele tá participando com a gente. Hoje, no dia do abraço, gostaria de abraçar a minha noiva Ariane. Olha. Olha. Meu Deus do céu. Olha. Mas, gente, também, cremosos, eu queria abraçar meus familiares, amigos, vocês, os inimigos também, pois essa semana é a semana do meu aniversário. Boa, tá feliz da vida, hein? Ana, do São Caetano. Ah, é. Tem mais gente também. Oi, Dinho e Raunir. Como? É, Raunir. Ela botou. Não é isso no final, é. Eu gostaria de um abraço forte em minha mãe na cidade de Itchul. É, o parceiro que trabalha com você. Churra. É, tá ali. E churra aí, rapaz. Tem um ano que eu não vejo ela. Saudade de minha mãe, minha rainha. Ramalho de Itinga, mano. Meu Deus, beijo. Tem mais gente participando também. A Larissa Nunes do Suarana. Boa noite, gente. Boa noite, amores da minha vida. Nesse dia do abraço, eu queria abraçar todas as pessoas que me fazem bem, inclusive vocês. Oh, meu Deus do céu. Olha só, meu Deus do céu. Olha que mamãezinha do céu. Um tico-tico. Obrigado, Larissa. Ó, é, bom dia, gente. Aqui é o Jeff. Do Acara Jeff. De Itarandiva. Vem, que bom. Acara Jeff. Também gostei. Acara Jeff. Eu queria abraçar a minha esposa, a Vanessa. A Vanessa Jeff, porque eu amo ela, Jeff. Ô, Raoni, se esse Acara Jeff fosse de Paul. De Paul? É. E como seria a marca? Paul Jeff? Ah, cara, eu não entendi. Deixa pra lá, velho. Essa foi uma piada, Jeff, que foi muito sem grá, Jeff. Entendi. Não tem, não tem poder correr. Da prazo, 98, 89, 94, 30, quem você abraçaria a Jeff hoje, rapaz? Eu abraçaria toda a galáxia, porque a gente tem que saber que nós somos... De respeito de minha favela, negão. Mas é uma galáxia, mano. Não, mas faz isso. Eu não falei que ela era distante. Eu não disse que ela era distante, eu disse que ela é grande. E ela é grande, sim. Mas ela não é uma galáxia. É que você é... Não, não é não. Não, é um bairro, negão. Não, eu metaforizei. A gente vai sair na mão aqui, viu? Ela é grande. É o maior conjunto habitacional da América Latina. Não, não, é uma galáxia, Raoni. Pegue sua metáfora. Chame Rick Halley no pique do gorila. Do goleira. Alô, meu parceiro. Rick está aqui hoje trazendo essa novidade. Eu fiz uma pergunta no bloco anterior, porque, infelizmente ou felizmente, não sei qual é a sua opinião sobre isso. Depois, né, que você migrou para um novo ritmo, para essa pegada de pagode romântico e americanizado no pique do gorila. Simplesmente uma música sua de 2016 ressurgiu como uma fênix. E aí está tendo um negócio na rua aí de ela não bebe, ela toma. Isso acabou te puxando. Para ser bem sincero, está tudo muito recente para mim. A gente estava trabalhando, recebendo o Paradigma e já uns três meses atrás eu venho recebendo mensagens a respeito dessa música. A galera elogiando, dizendo que estava muito bom, que o grupo estava muito gostoso e tal, que a galera estava escutando muito. Só que do último mês, de um mês para cá, explodiu. E a última vez que eu tive esse termômetro nas minhas redes sociais foi com trava na bica. Sim, sim. Que foi aquela época da Black Style. Explodiu também. Explodiu também. Que todo mundo me mandando vídeo, dançando de várias formas, de maneiras engraçadas. E está acontecendo tudo de novo agora. E aí, velho? Como é que você faz? Por exemplo, no show do Rick? No show do Rick é um novo Rick? E a galera leva tudo muito à risca. E isso acaba que... Ah, Rick, agora canta samba. Como eu estava te falando. Então você não tem rótulo? No show, não. Não pretendo ter rótulo. Entendi. Esse meu projeto Paradigma é justamente isso, entendeu? É um novo Paradigma para mim. Não tem esse lance de ter um rótulo. Ah, agora eu canto samba. Tanto que tem um charme que a gente colocou, não foi não, Fabinho? Que é, daqui a pouco eu vou cantar para você a música Negócios. Não, você vai cantar agora. Daqui a pouco, você adora. Vai mostrar que a gente não tem rótulo. E no meu show também tem pargode. Vamos lá, porque tem Rick. Agora pode esperar. Aqui no Mochi Show. Eu sei que tudo o que você quer nesse momento é não se apaixonar. Por isso eu sei que você me evita Pois já provou, já viciou e foi difícil de largar Agora foge quando minha janela piscar Fica agamado em mim, atrapalha seus negócios Mas todo organismo quer orgasmo e neles não consegue me encontrar Dinheiro no mundo nunca vai pagar Ficou bolada porque agora eu tô solteiro Quando eu tava namorando era mais fácil de você se controlar E não lembrar do que Da minha língua passeando No teu corpo eu te aperto Escolhe andando Tem mais nada pra sair Mas vamos lá Eu te mordendo Você gemendo Me arranhando Os vizinhos escutando Se prazer você já sabe Onde encontrar A minha língua passeando No teu corpo Tô apertando Escolhe andando Não tem mais nada pra sair Mas vamos lá Eu te mordendo Você gemendo Me arranhando Os vizinhos escutando Se prazer você já sabe Encontrar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sapa Paralelepípedo Eu vou te falar uma parada pra você Eu vi esse vídeo na internet Gostei muito A música é uma pancada É o Jaime Eu recebi aqui Não é mentira não O Everson Eu vou deixar você ler aqui Vou deixar você ler esse comentário aqui E vou deixar você responder Por favor Leia a pergunta dele e responda Ele tá achando que é Gabi Canta ela não bebe Ele mandou o seguinte Ele tá achando que é Gabi Canta ela não bebe Rick Vou ter que te fazer essa pergunta Você realmente decidiu fazer esse novo projeto Por conta das coisas que estão acontecendo Por exemplo na internet O próprio Gabi a gente já viu aqui É um menino que cresceu muito Fazendo essa pegada meio R&B Trazendo essas letras mais quentes Ou realmente foi algo que já vem acompanhando você Até pra esclarecer esse pessoal Que acaba não entendendo E querendo o Ela não bebe O tempo inteiro Eu compreendo Eu compreendo a galera que pede Ela não bebe Até porque eu venho 10 anos fazendo isso no pagode A galera eu construí uma carreira É muito importante né mano Eu construí uma carreira Então eu não esperava que essa galera venha me abraçar Embora a galera esteja abraçando De uma maneira que eu mesmo não esperava Porque essa galera ia estranhar mais Eu entendo a galera que vem Fala Ela não bebe Eu quero ela não bebe e tal Mas como você perguntou Como começou Começou tudo como Fabinho Tudo assim Do nada Ele e a gente tem um estúdio Do qual a gente produz muitas coisas E ele tava Ele é um excelente produtor musical E ele tinha o interesse de produzir um samba E a gente não tinha Eu nunca tinha gravado um samba Embora eu sempre tivesse escutado Rodriguinho Essa galera muitos anos atrás Desde a infância E ele vamos gravar um samba Eu falei Pô vambora Tem letra Eu falei Eu tenho uma letra Ele tinha algumas letras Quando eu cantei ele Caralho É isso aí Aí começou A cada acorde A música ia crescendo 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 E cada pessoa que entrava no estúdio Saia dizendo Nossa Que isso Então tipo Eu acho que a galera tem que entender Que a gente não pode viver E não precisa viver Fazendo a mesma coisa o tempo todo Entendeu Não que o pagode seja ruim Não deixei de fazer pagode Porque o pagode é ruim Não O pagode me deu tudo que eu tenho É porque eu vi uma oportunidade De procurar fazer outra coisa De experimentar Acho que a gente tá aqui nessa terra Pra ter experiências Entendeu A gente não precisa ficar só Boa mano Em uma coisa só Eu entendo a galera Inclusive eu faço shows ainda Com a minha carreira como pagode Inclusive dia 26 Eu vou estar em Tucuruí Agora no Pará Ah então Dois Não Eu ainda tenho alguns contratantes Que vão mais chegados E falam Rick eu queria um show aqui Já que você tá Até eu poder contratar O seu show novo Tem como você fazer Então eu viajo ainda Ainda tem como fazer isso Até eu começar mesmo de fato Mas o que eu tenho pra dizer Pra essa galera é isso É que a gente só tem que se permitir É a altura furta É isso mesmo Pior é se eu não soubesse fazer É a altura furta O cara mudou E não é questão de mudar A galera vai Rick mudou Rick agora Não mudou Não agora eu abri um leque Tá ligado Eu consigo fazer meu show É um pouco mais Agora você Agora é Você é uma paralela Você tem mais de uma via Isso É Tem mais uma paralela Tem mais de uma via Isso mesmo Parabéns por se permitir Isso mesmo Inclusive Inclusive Logo menos Logo aqui Mudou não Porque ele já falou Eu acho Aproveitando aqui o espaço Eu gostaria de mandar uma mensagem Pra galera que tá começando A carreira agora Os novos cantores De pagode Porque eu vejo muita galera Reclamando Do movimento Que o movimento tá ruim O movimento tá isso Alguns até me perguntaram Se eu saí Do pagode Porque o pagode Não Acho que o pagode vive Um período muito Bom No mercado Tanto que Quase todos os segmentos Musicais do Brasil Hoje bebe um pouco Do nosso Tendê aqui na Bahia Então o pagode Então o pagode vive Muito bom Acho que a galera Que faz o pagode Principalmente as sementes As novas Os novos Os novos meninos Que tão chegando agora Precisa Buscar novas referências Se abrir um pouco mais Não ficar preso aqui Só no nosso Bacana Paralelepípedo O que que Sheila diria Sobre Sobre Esse seu conselho Maravilhoso Foda Foda Rale do dia velho Porra Vem cair aqui Daqui a pouquinho Tem mais Tem que rale com a gente Daqui a pouquinho Tem mais A sua participação Nove oito 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 nove Noventa e quatro Trinta Quem você gostaria De abraçar hoje De ter um montão De prêmios A sua participação Também Seis e trinta e sete A vez do belo Fases Essa música é linda Acertou de novo Inclusive Henrique tá em outra fase Fases Bubum de ouro Faltam quinze minutos Para as sete Tem buchiche Da pia pé É Vou dar um beijo Pra Sandy Magalhães Inclusive ela botou Que blogueira maluca Não sou eu não Blogueira maluca Não sou eu não Nove oito oito Nove oito nove Noventa e quatro Trinta Pessoal participando Com a gente aqui Quem você gostaria De abraçar hoje O Anderson Alberto Ele mora no Cabula E nesse dia do abraço Ele gosta de abraçar Todas as pessoas Que ele ama Olha É tivemos agora Um grande exemplo A youtuber Modela Nara Sim É uma grande prova Que devemos abraçar Todos Sempre quando tem tempo Realmente a Nara Foi um grande exemplo De superação Ela lutou bastante Contra o câncer Que ela teve E o mais legal É que ela passou Uma grande mensagem Para as pessoas Isso isso Eu não vou dizer Infelizmente ela partiu Porque isso é relativo Ela lutou tanto Que eu acho que Na minha cabeça Ela descansou Sabe Ela descansou Ela lutou E talvez a missão dela Tenha sido realmente essa De trazer consciência Para muitas pessoas Que seguem conteúdos Parecidos na internet Mas que não tem A mesma mensagem Isso isso É tudo muito Voltado a estética A beleza Todo mundo bonitinha Todo mundo quer a maquiagem Igual a de Beltrana Quer a roupa de fulano Mas e a mensagem E a ideia Cadê a mensagem Não tem Talvez ela tenha deixado Esse legado aí Que é o mais importante Acredito eu Hoje eu gostaria De abraçar duas pessoas Quem? De um Júnior e Raulio Oliveira Para receber um pouco Dessa energia boa Que vocês tem Ela está precisando Então faz o seguinte Manda um abraço aí Para cá Fecha o olho Vem cá Isso Um abraço Cada gente Está bom para você Está bom Tem mais gente Participando aqui Também com a gente Boa noite Meus cremosos Maravilhosos Hoje se eu pudesse Dar um abraço Bem apertado E amoroso Eu daria em meu avô Que foi o meu Grande amor Rapaz Bacana Ela também Ela disse que ama muito O programa está mandando Um beijo Para o Café e Fuban Olha só Para os nossos pequenos filhos Caramba Deixa eu agradecer Ao pessoal Da Pet Loucos Hoje foi A mamãe dele Levei ele lá Botei para levar Botei para levar Ele tomou um banho Ficou com o pelo hidratado Está com uma gravata De cru amarela E eu estou doido Para chegar em casa Para apertar a cabeça Ele não ficou chateado Porque as vezes Ele tem um gênio forte Ele é diferente Vamos ver Quando eu chegar em casa É um cachorro Que puxou o pai Botei um gênio forte Fica estressado as vezes Fica Você acha? Não, claro que não Tudo bem Tem mais gente Passipando é de meia lomba Ela mora no Curuzú Boa noite Dinho Boa noite Raulinho Eu gostaria de abraçar Bem gostoso Gostoso A minha filha Fernanda Porque ela é meu tesouro Eu amo muito E ela é minha vida Daqui a pouco Tem mais participação Do 298889 9430 Quem você gostaria de abraçar Hoje conta pra gente Pois é Vale um montão de presentes Agora hoje estamos recebendo O Rick Halley O O cara que está trazendo O novo Paradigma Isso E apresentando o seu novo trabalho No Buxicho Inclusive você falou Que a música anterior Vai rolar o clipe Quais são suas pretensões Depois do lançamento Que a gente já falou Que Sobrinho já falou aqui Filho do meu tio Já falou que Em julho tem o CD Paradigma Além do CD O que você está planejando Pra carregar Essa música sai antes Bacana Essa música sai antes A gente vai lançar O CD todo em julho Mas tipo Algumas A gente lançou O arquivo morto Aí agora A gente lançar Esse negócio Que a gente acabou De lançar Com o clipe Tudo direitinho Que é o tempo Que a gente está produzindo A gente não vai deixar Um vácuo E tal Bacana Pretende fazer shows Também Então por favor Vocês contratantes Já podem contratar São três meninos Pra criar Então Já pode ligar Pra gente O Cidão já deu Uma previsão De show aqui em Salvador Desse novo projeto do Rick Ainda não Mas em breve Vai estar rolando Um programa A gente já tem Há uma equipe Trabalhando com a gente Já pesquisando Vendo Vendo aí Já dá pra curtir Também alguma Plataforma digital Em algum lugar Na internet Já dá pra curtir Esse novo som Do Rick Allen A gente tem no YouTube Tem no Sua Música E agora No Spotify A partir Acho que Não sei quantos dias Leva 15 dias Eu acho Acredito que daqui Uns 15 dias Já deve estar No Deezer No Spotify E todas as outras Plataformas digitais Vamos fazer o seguinte Vamos de mais música Mais uma No nosso repertório Da gente No repertório Da gente Também tem Outras músicas Músicas de outros artistas Também Do samba Ferrugem A galera fica meio assim O que é que tem O que é que não tem Vai ter essa daqui Já tava tudo resolvido em mim Eu tinha outra pessoa E planos de casal Achei que tudo se encaixava bem Jurei ficar com ela E com mais ninguém E aí veio você Fez enlouquecer Pelo perceber Tomou meu coração De assalto Entrou na contramão Deixando a minha vida De pernas pro ar Como é que eu posso Amar alguém Como é que eu posso Amar alguém Que eu só vi uma vez O seu passado O seu passado De decepção Aquele cara Que só quis Brincar contigo Comigo Não para com ele Não Aqui seu coração Tá protegido Aquele amigo meu Deu um monte Cumprido Pra juntar a gente Já me telefonei Eu vou dizer Eu mandei Mas mesmo assim Você não quer Ficar comigo Como é que eu posso Amar alguém Como é que eu posso Amar alguém Que eu só vi uma vez Me apaixonei Rick Halley Muito bom Mistura bacana Inclusive eu soube Ter música inédita Vamos fazer o seguinte Eu quero já que você já Deixa aí Telefone de contrato Canais interativos Pra ver se a gente Consegue terminar com música Vai 07118 0719231 1805 Falar com o árabe Mais sexo Eduardo Carlos Eduardo Vocês ouviram a voz Alô Eduardo 0719231 Estrela nas redes sociais Arroba Rick Halley Como é que se escreve Halley? RIS Não Começar por Rick A galera também tem dúvida Não tem dúvida no Rick RICK R-A Não tem Y É Y R-C-K O-I-Q-R-A-L-L-S Fechou Inclusive vamos dar presente Correndo pra gente Terminar com música Vamos dar presente Correndo pra gente Terminar com música Espera aí Deixa eu procurar aqui Pronto Vamos lá Ó Ingressos para o show Da La Fúria O show Até o sorrahar Com La Fúria Da Nadine Castilove Lá no GPS Music Bar Sai pro Alex De Mussurunga Parabéns Alex Aniversário Demorou Sai pra Viviane Da Mata Escura Ensaios de São João Sai pra Ana De São Kate De Califórnia Boa a sessão de criolipólise da clínica ser físico, sai pra Lidy, oh Lidy de São Rafael e a boa Lidy o Valtz da Bona Pizza pra o Henrique da Liberdade. Boa Henrique, parabéns pelo presente amanhã tem mais seis da tarde aqui na Piatã isso, já tem três horas correndo, vamos terminar com música. Vamos lá, tem Henrique, rala em cima quero mandar um forte abraço, posso mandar um forte abraço pra meu parceiro malvado pra minha amiga Paulinha, pra Yuri Love pra Carlinho da Praia, toda a galera da Barra quem mais, meu Deus, ai? Pra mim enfim, pras fissuradas no ralo e pra vocês, muito obrigado pelo espaço. Pode sempre, mano Henrique, esperem aí ao vivo do Henrique, negócios aguardem clipe eu sei que tudo que cê quer nesse momento é não se apaixonar por isso eu sei que você me evita ou já provou, já viciou e foi difícil de largar agora foge quando minha janela pisca tá gamado em mim atrapalha seus negócios, todo o organismo quer rodagem e neles não consegue encontrar dinheiro no mundo nunca vai pagar se ficou bolada porque agora eu tô solteiro quando eu tava na mão era mais fácil de você se controlar e não lembrar da minha língua passeando no teu corpo no teu corpo eu te apertando esculhambando tem mais nada pra sair mas vamos lá te mordendo se gemendo me arranhando oh 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 se prazer você já sabe de encontrar a minha língua bochicho 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 Obrigado.